Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e também comente aí na matéria da MC Mirella, passou mal, não fez o show, foi levado para o hospital, muita gente preocupada com ela, então a gente vai contar aqui. Nossa segunda notícia sobre Jojo Toddynho, está em lua de mel, mas já teve barraco, gente, é o que está aí nas redes sociais, vou contar para vocês também, nossa, barraco já na vida de Jojo Toddynho. E nossa terceira notícia vem de Sabrina Sato e do Duda Nagli. O que está acontecendo com o casamento de Sabrina e de Duda? Tem alguma coisa errada, porque tem mensagem do atual, tem mensagem do ex, está todo mundo comparando a mensagem do Duda com a mensagem do ex-namorado de Sabrina. Gente, é babado, hein? Vou contar tudo aqui para vocês, começando aí com a MC Mirella, que passou mal, ela veio nas redes sociais, vou postar aqui para vocês, ela cancelou um show no Pará, ela conta o que aconteceu com ela, ela fala que ela começou a passar muito mal, ela teve uma crise de ansiedade, antes do show ela começou a ler coisas na internet, coisas que as pessoas estavam dizendo para ela, e foi dando uma crise nela, de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo, ela falou que ela ficará sumida das redes, pois terá que cuidar muito da saúde dela. Ela diz, gente, que ela vomitou tanto, tanto, que saía vômito até pelo nariz, de tanto que ela estava vomitando, e aí ela foi levada para o hospital, e ela dormia, acordava com muita dor, aí ela dormia de novo, acordava, vomitando de novo, foi bem difícil para ela ir. Ela estava contando que ela está avisando que ela está um pouco melhor, mas ela falou que está impossível pegar o celular, mas hoje ela já deu notícias, ela falou que de caminhar está difícil também, porque vomita, dói o estômago, a dor e o desconforto, né? Ela falou que não está comendo nada, só está bebendo uns goles de Gatorade, ela não está conseguindo comer com muita dor, porque vomita, dói o estômago, e ela deixou alguns stories que eu vou colocar aqui para vocês verem o que ela disse. E essa crise me deu, porque estava próximo do horário do dia do show, começaram a me falar umas coisas, eu comecei a ler algumas coisas na internet também, infelizmente eu estou um pouco doente, é desses meses para cá. Muito, muito, eu me engasgava com o meu próprio vômito, e saía até pelo nariz, esses intervalos, e vomitando muito. Tive que ir para o hospital, no hospital lá da cidade mesmo, a gente conseguiu, graças a Deus, ser atingido, tomei uma medicação que melhorou por algumas horas, depois eu voltei a dormir de novo. Bem, está aí ela dizendo que ela passou muito mal, vomitou bastante, doía bastante o estômago, e que ela vai remarcar o show que ela não fez lá na cidade que ela estava, pessoal. Nossa segunda notícia, gente, é sobre a Jojo Todinho, que a Jojo Todinho acabou de casar, né? Teve um bafão aí, gente, que o Léo Dias, as redes sociais todas, estão dizendo aí, que o marido da Jojo xingou o garçom, teve crise de ciúmes na lua de mel. O Lucas, que é o marido da Jojo, arrumou um barraco durante uma balada por ciúmes da cantora Jojo Todinho. É isso que está nas redes sociais. A Jojo Todinho casou há poucos dias aí, né? O nome do marido dela tinha aparecido bastante na mídia, porque o pai ficou chateado, o pai dele, do Lucas, ficou chateado, porque não foi no casamento, disse que o Lucas não convidou ninguém lá de onde ele nasceu, onde eram as raízes, e aí o Lucas veio dizer que o pai nunca deu bola pra ele. A mãe do Lucas também entrou aí, falou que ele era um homem que era violento com ela, e teve esse barraco aí entre os pais do Lucas, o pai falando e a mãe falando. E agora, segundo o senhor Léo Dias, o marido de Jojo armou um barraco durante uma balada em Jericoacoara, Ceará, na quarta. A confusão teria ocorrido por uma crise de ciúme do rapaz, que cismou com o garçom e foi tirar satisfação com o garçom, gente. Segundo aí o Léo, o Lucas teria chamado o garçom de merdinha, puxando pela gola da camisa e chamando pra briga. Nossa, diante da situação insegurança tiveram que solicitar que o oficial do exército se retirasse da balada. Mas não tem foto, gente? Eu não vi foto ainda, senão eu já tinha colocado aqui. Que a gente precisa de fotos, né? Pra contar tudo com provas. Ainda de acordo aí com o Léo Dias, A Jojo não se meteu nesse barraco, armado aí pelo marido. Enquanto ele estava fora de si, arrumando confusão no local, a Jojo teria ficado sentada na mesa plena, mexendo no celular. Os recém-casados estariam acompanhados de seus seguranças particulares que gravaram a situação. Então, a gente precisa dessas gravações, né? Cadê, gente? Se eles gravou, daqui a pouco sai. Se sair, eu boto aqui pra vocês. Bom, e parece que a lua de mel, então, acho que já acabou. Porque eu vi ele com a mala já, indo direto ali, acho que pro aeroporto, vindo embora pra casa, né? Vou botar aqui pra você. Derrubou até um negócio vermelho ali, que a Jojo falou, ô, vergonha alheia, quer ver? Tchau, Curitiba. Tchau. Tá tudo em tamanho. Gente, olha lá. Ele foi. Olha isso, Jordana. Meu Deus, que humilhação. Bom, Sabrina Sato fez 41 anos. E o que tá pegando nas redes sociais é que a comemoração da Sabrina teve duas etapas. Sexta-feira, dia 4 do 2 e no sábado 5 do 2, o Duda Nagli não apareceu, apesar de tentar passar despercebido. As pessoas percebem, né? Aí, o Léo Dias tá dizendo que surge aí mais rumores, né? De eles terem terminado o casamento. Ele diz que ele tá fazendo gravações. Por isso que ele não foi. Mas vamos aí a essa notícia aí, pessoal. Tá na revista Quem também. Mensagens do Duda e do João Vicente Castro, que é o atual e o ex da Sabrina, geraram essas comparações também nas redes sociais. Ela fez 41 anos e o marido dela, o Duda Nagli, postou uma foto da Sabrina, que é essa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. E postou assim, Feliz aniversário, arroba, Sabrina Sato. Muita saúde e sorte, muitos anos de vida, muitas felicidades, disse ele. E ela respondeu com um emoji ali de coração pro Duda Nagli. Só que o ex-namorado dela, o João Vicente, escreveu um textão falando bastante coisas aqui pra Sabrina Sato. E eu vou contar pra vocês o que o João Vicente escreveu aqui pra Sabrina. Olha só. Mais um ano dessa mulher que muda a vida de todo mundo, das pessoas que estão à volta dela. Transforma o mundo em mágica. A palavra gratidão faz da alegria um jeito dela existir. Sabrina é bossa nova, é samba, é funk, é rock. Sou grato, sempre serei por tudo que a Sabrina me ensinou, apenas sendo Sabrina. As dores do mundo, ela combate com amor. Sabrina é uma força da natureza, dessas que não se controla, como um furacão. Mas ao contrário desse, ela constrói tudo por onde passa, constrói eslaços, pontos, conforto. A rainha da vila, a rainha do Brasil, a rainha de todos nós. E temos a honra de estar perto. Sabrina é um fenômeno que acontece de 100 em 100 anos. E temos sorte de estar aqui pra assistir ela voar. Hoje é dia de celebrar. Sabrina, te admiro, me orgulho e te amo. E aí, ela manda um emoji pra ele, dizendo, muito obrigada por tudo, sempre, te amo. E colocou um coraçãozinho vermelho. E lá do Naná, parece que é um coração que não é vermelhinho, não. Tá aí, gente, essa é a fofoca que tá aí pairando as redes sociais, que é estranho, no mínimo, né? O cara que é esse, quer ver um textão e o marido um texto pequenininho, que não dá nem pra ver direito. E aí, o que vocês acham, gente? Uma hora, cai aí e tem que saber o que aconteceu nesse casamento.